Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Vereadores discutem na Câmara o atraso do plano de mobilidade urbana para a cidade de Manaus. Ele era para ter sido apresentado há sete meses. O projeto só deve chegar a casa na próxima quarta-feira. Transporte coletivo, trânsito, meios alternativos de locomoção, calçadas e ciclovias. Todos objetos de discussão no plano de mobilidade urbana de Manaus. O planejamento estratégico da capital passa obrigatoriamente por estudos importantes que devem apresentar as principais necessidades, os problemas e as possíveis soluções. O vereador Elias Emanuel, líder do prefeito na Câmara, acredita que o plano de mobilidade urbana para Manaus, apesar de sete meses atrasado, deve ser apresentado à casa na próxima quarta-feira. Não é um projeto qualquer que tinha que chegar aqui e está sendo revisto a todo momento. Portanto, a pressa não é nossa aliada nesse instante. Mas quarta-feira, lhe digo, lhe garanto, esse plano será entregue pelo próprio prefeito à presidência da Câmara. Depois vem a fase de discussões em audiências públicas. O Planob ainda deve sofrer emendas até ser aprovado pelos vereadores. A bancada do prefeito acredita que a votação do plano de mobilidade deve ser ainda este ano, junto com a lei orçamentária. Mas para a oposição, o plano de mobilidade urbana para a cidade de Manaus não segue as orientações básicas do Ministério das Cidades e, por isso, pode ser considerado ilegal. O plano é ilegal e o Ministério Público Federal já se posicionou. Nós fizemos uma representação no início de 2015 e o Ministério Público Federal recomendou ao prefeito que obedeça a lei federal. Quer dizer que o prefeito permita e garanta que a população, a sociedade civil, participe da confecção desse plano. Manaus é uma das primeiras cidades brasileiras a apresentar um projeto completo voltado para a mobilidade urbana. Os estudos realizados pela prefeitura duraram três anos e as mudanças planejadas são para os próximos 25 anos. Dois homens foram presos por tráfico de drogas aqui na capital. Com o Edson Nascimento de Araújo e Wellington Gomes, a polícia prendeu 20 quilos de drogas, entre oxi, maconha e cocaína. Dois mil adesivos de LSD, além de uma prensa hidráulica e uma balança de precisão. O entorpecente era vendido na Cidade Nova e no Novo Aleixo. Edson confessou que também receptava veículos roubados. Indicou um local na Cidade de Deus, onde estavam uma moto e três carros. Os dois já foram encaminhados à cadeia pública. E um grupo de franceses e familiares de pessoas que estão em Paris, reuniu neste domingo para homenagear os mortos e feridos no atentado à capital francesa da última sexta-feira. Terror e tristeza A França, mais uma vez, está de luto. Ataques com tiros e explosões em diferentes pontos de Paris deixaram 129 mortos. Em Manaus, um grupo de franceses se reuniu em respeito aos mortos e feridos. E Anja viveu de perto, cenas de terror. Em 1995, estava próximo à estação de metrô que sofreu um atentado em Paris. Hoje, ele sofre pela família que continua na França. A filha e os dois netos de Maria moram no bairro onde foi o atentado. Eu tenho uma filha e dois netos que ficaram lá e, infelizmente, com as últimas notícias, eu estou completamente abalada, porque não consegui falar pessoalmente com minha filha. Mas, através de amigos e através de contatos no consulado, eu tive certeza que está tudo bem. O consul da França, em Manaus, já entrou em contato com alguns amazonenses que estão em Paris. Eu perguntei para esses brasileiros se eles tinham a intenção de regressar para o Brasil. Nenhum pedi para regressar. Eles querem tudo ficar, terminar o passeio dela. Não tem nenhum pedi à emergência de voltar aqui no Brasil. A França e o mundo inteiro clamam por paz. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.